Música Bom, em primeiro lugar, destacar que nós estamos aqui apresentando mais 115 novos soldados de quase 2 mil que estão sendo incorporados, aos quais se somam outros 400 na Polícia Civil É uma incorporação importante para reforçar o trabalho da segurança pública que já vem indicadores positivos neste primeiro semestre de redução em todos os crimes que temos monitoramento de homicídios, de latrocínios, de roubos, roubos de veículos, furtos em todos os indicadores nós temos aí números muito positivos para a segurança pública do Estado claro, distante ainda do que desejamos, queremos mais mas estamos trabalhando firmes nisso e confiantes de que esta incorporação de efetivo vai ajudar no que se associam outros investimentos feitos na segurança Música 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 Música